A primeira expressão vocês podem usar para restaurante, lanchonete e para fazer pedidos educados. Can I have a? Can I have a? Ou então, may I have a? For example, can I have a pizza? Can I have a hot dog? Can I have a burger? Can I have a sandwich? E vocês também podem usar o may, né? May I have a hot dog? May I have a sandwich? May I have a pizza? E podem colocar um please no final para ficar um pouco mais educado, né? Então, can I have a hot dog, please? Ou may I have a hot dog, please? Can I have a pizza, please? May I have a pizza, please? Can I have a beer, please? No lugar da palavrinha A, vocês também podem alternativamente usar a palavra some. Some, que significa algo, algum, alguma, alguns, algumas. Esse some é muito comum para quando a gente fala sobre comida e bebida, para não especificar a quantidade, né? Não é que é um café só. É, eu vou tomar um café, não interessa se é um, se é dois, para não especificar a quantidade, tá? Algum café, um cafezinho. Can I have some french fries? Can I have some coffee? Can I have some beer? Can I have some wine? Can I have some red wine? Can I have some white wine? A mesma coisa com may. May I have some juice? May I have some orange juice? May I have some juice with ice? Please? May I have some black coffee? Please? Então, geralmente nos Estados Unidos, em lanchonetes e restaurantes, a gente fala dessa forma, tá? A gente não fala I want, que é eu quero, né? Isso no inglês soa muito rude, tá? Então, geralmente a gente usa o can I have ou may I have, né? Que ao pé da letra significa posso ter alguma coisa, né? Mas é equivalente a eu gostaria ou você poderia me trazer. Outra forma de fazer pedidos educados em inglês é usando uma expressão que vocês podem usar para muita coisa e vocês vão ver direto nesse vídeo. I would like ou I'd like, que é só a contração do I com would. O would joga o verbo pruria, então like é gostar, would like é gostaria. Exemplos. I would like some water, please. Ou I'd like some water, please. I would like some wine. Ou I'd like some wine. I would like a pizza. Ou I'd like a pizza, please. I would like a cheese pizza, please. I would like a beer, please. Ou I'd like a beer, please. I would like some tea, please. Ou I'd like some tea, please. I would like a steak. I would like some fries. Next expression. How can I get to the... How can I get to the... Que é como eu posso chegar a... How can I get to the pharmacy? Ou how can I get to the drugstore? How can I get to the supermarket? How can I get to the bank? How can I get to the gas station? How can I get to the airport? How can I get to the hotel? How can I get to the restaurant? How can I get to the museum? E com isso vocês já conseguem se virar. Next expression. Bem bacana. For here or to go? For here or to go? Que é pra comer aqui ou pra levar? Então imagina, vocês vão lá no McDonald's, né? Aí pedem a comida de vocês. Ou só a ponta, porque não conseguem falar. E daí a pessoa vai perguntar depois. For here or to go? Que é pra comer aqui ou pra levar? Aí vocês falam. For here, please. Ou to go, please. To go na verdade significa para ir, né? Mas é o jeito deles de falar que é pra levar. Que é pra pegar o lanche e ir. É o jeito deles de se expressar. E quando vocês não entenderam o que as pessoas estão falando, não falem what. Que é o quê? Vocês têm que falar pelo menos. I'm sorry. Ou excuse me. Então pardon. Ou então vocês podem falar. Can you say that again? Can you say that again? Can you repeat that? Can you repeat that? Mas I'm sorry já tá bem legal. Só não falem what. Aqui no inglês sou bem rude. Next expression. Imagine you are at a restaurant. Então imagine que vocês estão no restaurante. Aí como é que vocês vão falar pra pedir a conta? Can I have the check, please? Ou can I have the bill, please? Check ou bill? Dá no mesmo, ok? Can I have the check, please? Can I have the bill, please? Vocês querem pedir pra ver o menu. Vocês podem falar. Can I see the menu, please? Eu posso ver o menu, por favor? Ou can I have the menu, please? Posso ter o menu, por favor? Você pode me trazer. No inglês ele se expressa um pouquinho diferente. Então as frases às vezes mudam um pouco. Mas essas são as frases mais comuns pra vocês usarem nos restaurantes lá. Next expression. Pra perguntar preço. A expressão mais usada seria how much. Que é quanto, né? Quanto custa? How much? Aí uma variação um pouquinho mais completa é Quanto é a camisa? Quanto é a calça? Que é how much is the... How much is the toy? Lembra? Toy Story. Brinquedo. How much is the watch? Watch. Relógio de pulso. E também é um verbo assistir. Sim, é a mesma palavra. How much is the mug? How much is the cell phone? Outra variação também dessa expressão é usar o this ou that. How much is this? Quanto é que é isso, né? Quanto custa isso? Ou how much is that? Quanto é que custa aquilo? Next expression. Então imagina que vocês ainda estão lá numa lojinha. Aí a pessoa pergunta. Ah, posso ajudar vocês? Can I help you? Ou então may I help you? Aí vocês estão só olhando. Como é que fala? Ah, eu estou só olhando. I'm just looking. Ou então I'm just browsing. I'm just looking. I'm just browsing. Aí vocês querem perguntar se tem um tamanho menor de camisa, de camiseta, de calça. Como é que vocês falam? Do you have a bigger size? Do you have a bigger size? Bigger, maior. Size, tamanho. Lembra da cama aqui em size? Size, tamanho. E para pedir um tamanho menor, do you have a smaller size? Do you have a smaller size? Então, smaller, menor. E tanto para restaurante, quanto para loja ou no metrô, em qualquer lugar, para chamar a atenção da pessoa, para pedir com licença e falar com ela, né? Excuse me. Excuse me. Então, são palavras que vocês precisam saber de cor e salteado para sobreviver lá no exterior. E lembre-se que todas essas estruturas, todas essas frases podem ser usadas em várias situações, né? Vocês podem simplesmente mudar a palavra no final, né? Onde eu posso encontrar um restaurante, uma pizzaria, uma rodoviária. Por hoje é isso. No próximo vídeo eu vou ensinar mais algumas expressões. Então, se inscreve e aperta no sininho para receber o próximo vídeo. Tenho dica de graça todo dia no meu Instagram. Então, segue lá, inglês com Fabiano. E para quem está no nível zero ou é iniciante, pode fazer o meu curso online e aprender muito mais rápido. Eu ensino de uma forma bem calma, bem clara, sem usar palavras difíceis, sem foco na gramática. Então, qualquer pessoa consegue fazer. E o link para o curso está na descrição aqui embaixo. See you next time. Bye, bye.